E aí, amigo, bom dia! Você se lembra de uma propaganda antiga que dizia que você faz maravilhas com leite moça? Lembra disso? Você faz maravilhas com leite moça e ia aparecer aquele pudim de leite delicioso e tudo. E realmente, tem muita gente que faz maravilhas com leite moça, que a gente fica com água na boca. Mas Deus faz maravilhas com você também. Sabia disso? E que Deus tem maravilhas para você? Coisas extraordinárias, maravilhosas, que Deus tem planejado para a sua vida. Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para fazer um evangelismo num lugar muito especial, muito especial mesmo, chamado Fernando de Noronha. Com certeza você já deve ter ouvido falar em algum momento ou até mesmo visitado. É um lugar lindo, talvez o lugar mais bonito que eu já fui em toda a minha vida. E ali você vê as maravilhas da criação de Deus. Para quem gosta de mar, de praia, ali, para cada lugar que você vira, é uma paisagem que te lembra muito o Criador. As maravilhas de Deus. Você e eu já assistimos tantos documentários de tantas ilhas e praias lindas, maravilhas, montanhas, tantas coisas lindas que Deus fez. Deus é o Deus das maravilhas. E acredite no que eu vou dizer para você. Quando Deus abençoa você, Deus fica muito feliz, muito feliz. É como um pai que dá um presente muito especial para um filho. O pai fica feliz demais por poder dar aquele presente para o filho. Eu tenho certeza que Deus tem maravilhas para você no dia de hoje. O verso para reflexão está aqui no Salmo 40, no verso 5, que diz aqui, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Quantas maravilhas Deus tem feito. E Deus quer fazer maravilhas maiores na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que Deus, Ele quer dar essas maravilhas e essas bênçãos para você e para mim. A questão é que às vezes Deus está derramando as bênçãos e a gente está com o guarda-chuva aberto. A chuva de bênçãos está caindo e a gente está seco. E a gente está lá reclamando, mas por que? Está todo mundo molhado e só eu seco. Todo mundo sendo abençoado e eu não. Fecha esse guarda-chuva. Esse guarda-chuva da incredulidade. A guarda-chuva da arrogância. Guarda-chuva do orgulho. Guarda-chuva da leviandade. Não está nem aí com as coisas de Deus. Não quer saber nada de Deus. Não fecha esse guarda-chuva. Permita-se banhar pelas bênçãos de Deus. Deus tem maravilhas para a tua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, amigo, entenda. Deus não vai obrigar você a receber um presente. A gente não obriga ninguém a receber um presente. Imagine, eu quero dar um presente para você. Você não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Eu vou te obrigar a receber o presente. É claro que não. Você acha que Deus vai obrigar você a receber uma bênção? Claro que não. Agora, a gente tem que se preparar para essas bênçãos. Clamar por essas bênçãos. E, lógico, bênçãos verdadeiras. Bênçãos de paz. Bênçãos de alegria. Bênçãos de prosperidade. Bênçãos de ajuda ao próximo. Para que você quer ficar rico milionário? É só por causa do conforto? Eu acho que Deus não vai abençoar por causa disso. Mas se você quer ter muito dinheiro para abençoar muitas pessoas, para cuidar da tua família, cuidar dos amigos, cuidar de desconhecidos. Se você quer ser um conduto de bênçãos, ah, meu amigo, aí Deus faz prosperar. Porque Ele sabe que esse dinheiro na tua mão é comida para o pobre. Dinheiro na tua mão é teto para quem não tem. Dinheiro na tua mão é alimento para quem precisa. É roupa. Deus sabe que ao abençoar você, você vai ser beneficiado com aquilo que Deus te der. Mas você também vai abençoar outros. E aí que está. Aí está o caminho sobremodo excelente. Querido, que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua família. Eu espero que as maravilhas de Deus se recaiam hoje aí na sua vida. E se essas maravilhas de Deus abençoam a sua vida, vem aqui embaixo, compartilhe. Leve esperança, amigo. Seja um missionário, uma missionária de Deus. Eu tenho certeza que fará toda a diferença. E se ainda não é inscrito aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7, vem aqui no YouTube. Vem aqui embaixo também e se inscreva no canal. Vai ser um prazer você fazer parte dessa família. Já são mais de 230 mil pessoas nessa família. Vem fazer parte também. Um grande abraço. Vamos juntos orar. Bom Deus, o Pai, obrigado pelas tuas maravilhas extraordinárias que nos aquecem o coração e que nos trazem esperança de dias melhores. Fique conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza. Amém.